Galera, se inscreva nesses canais de capoeira que vão estar na descrição do vídeo aí, tá? Vocês vão encontrar tutoriais e informações sobre capoeira, então, são canais bem bacanas aí. Bom, galera, bora lá pro tutorial do helicóptero, tá? Tá? Passo 1, eu vou entrar no AU, mas essa primeira perna do AU, ó, eu vou fazer esse movimento de giro. Reparem o movimento de giro que eu faço com ela, tá vendo? E vou parar só ela no chão, a primeira perna que sai no AU, tá? Se vocês repararem, ó, a primeira perna que eu saio no AU, eu faço esse movimento de giro, ó, tá? Eu faço esse movimento de giro e levo ela lá perto de onde eu saí, ó, tá vendo? Fazendo o movimento de giro. Reparem no movimento de giro das pernas, galera, ó. Então, passo 1, a primeira perna, passo esse movimento de giro, aterrissou ela lá perto de onde eu saí, tá? Então, treino passo 1 pra passar 2. No passo 2 agora, galera, eu vou aterrissar com as duas pernas agora, tá? Eu vou entrar com a primeira perna, ó, vou fazer esse movimento de giro junto com a segunda perna, ó, e vou aterrissar com as duas no chão, ó. Lembrando, quadril alto, tá? Nunca abaixa o quadril, galera. Mantenha o quadril ali alto, beleza? Então, segundo passo, caindo aí com as duas pernas agora, ó. Mantendo o quadril alto, tá? Treino bastante o segundo passo pra passar pro terceiro passo, tá? No terceiro passo agora, galera, eu vou fazer a mesma coisa no passo 2, só que agora a primeira perna eu não encosto no chão, eu vou passá-la direto, só vou encostar a segunda perna, ó. A primeira perna eu passo direto e encosto só a segunda perna, ó, tá? A primeira perna eu passo direto e subo ela lá pra cima, tá bom? Então, reparem no movimento de giro que eu faço, galera, nas pernas, ó. Só que agora a primeira perna eu passo direto, eu não encosto só lá no chão, tá? Então, ó, passa a primeira perna, direto, só encosta a segunda perna no chão e mantendo o quadril alto, beleza? Não precisa subir, galera. Faz esse movimento de giro das pernas, né? Passando a primeira perna, encostando só a segunda perna no chão e volta, tá? Então, treine bastante o terceiro passo que já é caminho andado pro helicóptero. No quarto passo agora, galera, essa é a hora de subir, tá? Eu vou colocar mais velocidade, ó, e vou subir agora meu tronco, tá? Reparem, ó, tá com mais velocidade, tá? Então, ó, eu faço todos os passos, ó, e agora eu subo, tá? Então, quarto passo é só subir aí o tronco, continuar um giro com o tronco, né? Reparem que eu continuo o giro com o tronco, ó, subindo, ó, tá vendo? Então, quarto passo, faça com mais velocidade pra subir, beleza? Isso aí já é o helicóptero, galera. O tutorial do helicóptero é bem simples. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês aprendam o helicóptero. E é isso aí, se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal aí embaixo se você não for, se inscreve pra acompanhar outros tutoriais. E divulga o canal aí, galera, porque o canal tá crescendo cada vez mais. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!